Música Olha aí ó, quem estou encontrando aqui no caminho É o Sr. Olivaldo, e aí Sr. Olivaldo, tudo bem? Sim, eu estou indo Sr. Olivaldo está indo ali, está indo para o roçado Sr. Olivaldo? Não, estou indo Olha lá para o citonho ali, fazendo a caminhada aí Sr. Olivaldo está, rapaz, ele está mais novo ainda Parece que cada ano fica mais novo Sr. Olivaldo Você está com quantos anos Sr. Olivaldo? 86 86 anos, olha rapaz, Sr. Olivaldo está muito bem, viu? E esse ano ainda plantou ainda Sr. Olivaldo? Eu tenho aliança já Ah é? O roçado aqui perto? Está bem ali, rapazinho, esquentado Para cá, para o Luiceno aqui Oh rapaz, daqui a pouco já está acolhendo legumes Ah é? Aí você mesmo, quem limpa lá, faz tudo? Meu mundo limpa e eu vou só reparar Vai só olhar o povo, né? Mas aí, mas se colocar, você faz ainda, né Sr. Olivaldo? 86 anos É verdade Sr. Olivaldo, faz tempo que você mora aqui na Lagoa de Santo Antônio? A gente não Ah é? Mas o senhor é de onde, Sr. Olivaldo? O senhor é daqui da Lagoa mesmo? Eu sou de Natrona, daqui a ver Eu quero esse gelo no bom princípio O senhor é de Poeiras? É O senhor está aqui na Lagoa desde quanto tempo? Qual ano que o senhor veio para cá? Veio para cá em 77, né? Eu estava morando lá na greve E o carinha para cá Entendi Aí está aqui, é um lugar que você ama aí Aí é o pai da Fran É o marido da dona da Algisa aí Quem mais? Quais são os seus filhos, Sr. Olivaldo? Eu vou trazer agora o Rarinho, o Chiquinho e a Ritinha E a Ritinha, né? E a Francisca lá em São Paulo, quem vai vir aí esses dias? Vai vir no dia 2 de maio Dia 2 de maio aí, rever aí a terrinha É bom que ela vai pegar ainda o inverno ainda Aí você pega um feijãozinho maduro Ainda como um feijãozinho maduro, ainda com o milho verde, né, Sr. Olivaldo? Pô, Sr. Olivaldo, obrigado aí, vem pela atenção aí Pois é, vamos, obrigado Ô, vai com Deus, vai lá no Siton lá Obrigado pela sua boa atenção Ô, eu que agradeço aí, Sr. Olivaldo Vai lá ver o amigo lá, Siton, né? Foi, falou, Sr. Olivaldo, até mais Deus quiser, vai com Deus Olha aí, ó, quem tá fazendo caminhada aí Todo dia que eu encontro aqui no caminho aí O Manel E aí, Manel, tudo bem? Melhorou com a sua presença Ô, rapaz, homem virou atleta mesmo, né? E tá magrinho, hein, Manel? Ô, Manel, quanto tempo você tá fazendo essas caminhadinhas, hein, Manel, já? Tem uns... Aproximadamente três anos, né? Os três anos aí? Ou pra mais ou pra menos Melhorou bem a saúde Olha aí, ó Ô, vai com Deus, Manel Boa caminhada aí Ele e o amigo dele inseparável aí, ó Falou, Manel Vai com Deus Manel, admiro aí, fazendo a caminhada dele aí Todo dia, é de manhã e de tarde aí, ó Caminhadinha do Manel